Olá, galerinha! Aqui quem fala é professora Kaline, professora de educação financeira. E hoje você, do sexto ano, vai aprender hoje sobre o tema Quanto de dinheiro é necessário para completar um álbum de figurinhas? Vamos lá aprender? Vamos pensar um pouco. Pense que você, como muita gente, gosta de colecionar, de fazer coleções E que você tem um álbum de figurinhas E aí você já colocou algumas figurinhas, mas faltam algumas para você completar o seu álbum E aí você ganhou 100 reais de seus pais para completar o álbum E aí, o que será que vai acontecer? Você ganhou esses 100 reais, será que você vai gastar todo o dinheiro com figurinhas? Será que você vai gastar esses 100 reais com outra coisa e não vai comprar as suas figurinhas? Vamos observar quais as possibilidades que podem acontecer E tudo isso, todas essas possibilidades, vai depender da decisão que a gente tomar Em relação a comprar ou não as figurinhas, gastar ou não o dinheiro todo Então, as consequências das nossas decisões, a gente vai ver agora O que é que pode acontecer, vamos lá? A primeira consequência que pode acontecer, seria o seguinte Você não completar um álbum e ficar sem nenhum dinheiro Olha que coisa terrível Ou seja, você pegou todo o dinheiro que seus pais deram a você Os 100 reais, gastou todo o dinheiro e não conseguiu completar um álbum de figurinhas Já a segunda consequência seria Você completar um álbum e ficar sem nenhum dinheiro Ou seja, você conseguiu realizar o seu objetivo Que foi completar um álbum de figurinhas Mas você ficou sem nenhum dinheiro Ou seja, você gastou todo o seu dinheiro com o álbum, com as figurinhas A terceira consequência foi o seguinte Você conseguiu completar um álbum e ainda sobrou dinheiro Olha que maravilha Ou seja, você gastou pouco comprando as figurinhas Você provavelmente deve ter trocado figurinhas com alguém E aí não gastou todo o seu dinheiro com as figurinhas E aí sobrou dinheiro Já a quarta consequência é justamente o seguinte Você conseguir completar um álbum e ainda dobrar a quantidade de dinheiro Olha que legal Tudo isso acontece pelo seguinte Provavelmente você usou da sua criatividade Usou da sua comunicação Você trocou figurinhas Vendeu algumas que você tinha repetido Por exemplo E aí você conseguiu Além de completar um álbum Ainda conseguiu uma graninha extra Olha que legal Aqui podemos atribuir as diferentes consequências Ou seja, por mais que a gente tenha recebido 100 reais Mas pode acontecer várias consequências E tudo isso vai depender o que? Das nossas atitudes Das nossas decisões Então as diferentes consequências Elas são resultados das decisões tomadas Em relação ao dinheiro Que foi ganho Em relação ao dinheiro que você ganhou Dos seus pais Então a gente tem que colocar na nossa cabeça Que toda decisão gera uma consequência Então por isso a gente tem que usar o dinheiro de forma inteligente A gente tem que saber usar da melhor forma o dinheiro Então usar a criatividade Ter disposição para se comunicar Trocar as figurinhas e vendê-las Como podem contribuir Para justamente você completar o álbum Com menos dinheiro E até gerar um dinheirinho extra Então a gente já sabe que toda decisão Ela gera uma consequência Então a gente deve usar o dinheiro De forma estratégica Para conseguir alcançar os nossos objetivos Porque se a gente não usar o dinheiro De forma estratégica e inteligente A gente termina por não conseguir alcançar Os nossos objetivos Como fazer para usar o dinheiro De forma estratégica Já que a gente tem que usar O nosso dinheiro de forma inteligente Como é que a gente pode usar Esse dinheiro de forma estratégica Uma das melhores formas Para a gente começar a usar o dinheiro De forma estratégica e inteligente É justamente fazendo O que chamamos de Planejamento financeiro Vamos ver o que é isso O que é um planejamento financeiro Planejamento é justamente Uma ferramenta que vai auxiliar Na organização financeira Tanto da sua vida pessoal Como da sua família Para que você tenha um controle De tudo que você ganha E tudo que você gasta Então quais são as vantagens De fazer um planejamento financeiro A primeira vantagem É evitar o endividamento O que seria isso? Justamente A partir do momento Que você tem o controle De tudo que você ganha De tudo que você gasta Você com certeza vai saber Que não pode comprar Naquele momento Por exemplo Você não pode Fazer uma compra Naquele valor Então vai evitar você Ficar endividado Porque muitas vezes A gente fica endividado Porque a gente não tem O controle do que a gente ganha E do que a gente gasta A segunda vantagem De ter um planejamento financeiro É controlar O seu orçamento Ou seja Você vai ter o controle De tudo E além disso A terceira vantagem É que gera um histórico De como o seu dinheiro Foi gasto Então você vai saber Detalhadamente Para onde é que foi O seu dinheiro Para depois jantar Ai meu Deus O dinheiro já acabou E como Esse dinheiro Foi para onde Então a gente vai saber Para onde foi Esse dinheiro E também a gente Vai conseguir observar Se está gastando dinheiro De forma Desnecessária Com gastos Superfluos Como fazer um planejamento Financeiro Então tia Já que é tão importante Já que é tão fundamental A primeira coisa Que você vai fazer É o diagnóstico inicial O que seria isso tia? Você vai levantar Vai fazer um levantamento De tudo que você ganha E de todos os seus gastos Ou seja Você vai ver Ah Eu vendo por exemplo Doces O que eu ganhei Com a venda dos meus doces Eu tenho que anotar E quais são os meus gastos Mensalmente Eu também tenho que anotar Além disso O ideal é que você Divida todas as suas despesas Em categorias Como Alimentação Ou seja Eu gasto 500 reais com a feira Por exemplo Moradia Transporte Então eu vou dividir Todas as minhas despesas Em categorias O segundo passo Do planejamento financeiro É definir os seus objetivos Em tudo na nossa vida A gente tem que ter Objetivos Então a gente não pode Deixar de traçar Os objetivos Por quê? Porque se a gente Não tiver os objetivos Já determinados Provavelmente você vai ver Ah Sobrou um dinheiro ali E vai gastando 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 Porque você não tem Um objetivo Definido Então você deve pensar Nos seus objetivos E nos prazos Que você Quer realizá-los Por exemplo Nós temos Três tipos de prazo O curto O médio E o longo prazo O curto prazo Vai ser aquele Você vai colocar Aqueles objetivos Que você Pretende realizar E que tem condição De ser realizado Em menos de um ano Em menos de um ano Então por exemplo A viagem dos primos Como tem aí No quadrinho Comprar uma televisão Nova Então além de você Traçar os objetivos Você vai colocar A data da sua meta E a sua meta Ou seja A meta vai ser justamente O dinheiro Que você precisa Para realizar Aquele objetivo Certo O segundo prazo É o médio prazo O médio prazo Vão ser aqueles objetivos Aqueles sonhos Que você quer realizar Em torno de um A cinco anos Que você vai conseguir Realizar mais ou menos Nesse tempo Por exemplo A troca de um carro A viagem para uma Viagem para Nova York Olha que chique E aí do mesmo jeito Você vai colocar A data da meta E o quanto de dinheiro Você precisa Para realizar Esses objetivos Já o longo prazo São justamente Aqueles sonhos Aqueles objetivos Que você vai conseguir Realizar Com mais de cinco anos Um período Um pouquinho mais longo Por isso que o nome É longo prazo E aí você também Vai colocar A data da sua meta E o quanto você precisa Para realizá-la O terceiro passo Do planejamento financeiro É registrar Suas receitas E suas despesas Vocês já sabem Que receitas É aquele R de que? De receber É tudo aquilo Que a gente recebe Então tudo Que a gente recebe É receita Tudo que a gente ganha É receita E as despesas São todos os nossos gastos Então a gente tem que Registrar diariamente Todos os dias Tendo todo um controle Sobre nossa vida financeira Se a gente gastar dinheiro Se a gente gastar dinheiro Com um bombom Na lanchonete Com uma coxinha No lanche A gente tem que ir lá No nosso planejamento financeiro E colocar Quem gastou Cinco reais com a coxinha Um real com o bombom Então tudo isso Tem que ser registrado Tá certo? Tudo, 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 tudo O quarto passo do planejamento financeiro É poupar seu dinheiro A gente não deve estar gastando Mais do que a gente tem Então a gente tem que gastar Menos do que a gente Ganha E aí a partir do momento Que a gente coloca isso Na nossa cabeça A gente vai ter uma tendência A pesquisar mais preço A tentar diminuir um pouquinho Do consumo A parar de consumir coisas Desnecessárias Claro que vez por outra Você pode realizar o seu desejo E gastar com alguma coisa Que a gente pode dizer assim Desnecessária Senão a vida não teria graça, né? Mas tudo tem que ser De uma forma controlada E que a gente não Ultrapasse os limites E aí a gente tem que Poupar o nosso dinheiro Pra que a gente tenha Uma reserva de emergência A gente sempre tem que ter Essa reserva Porque de repente Acontece algum problema De saúde Ou perde o emprego E aí como é que fica? Então a gente tem que Poupar o nosso dinheiro Até porque Poupando o dinheiro Significa que a gente Tá gastando menos E a gente tá evitando Nos endividarmos O quinto passo É investir O seu excedente financeiro O que é excedente financeiro Tia? Justamente aquele dinheiro Que sobrou Tá? Aquele dinheiro Que você guardou Então o dinheiro Que você guardou Você pode muito bem Fazer com que esse dinheiro Ele cresça E pra esse dinheiro Crescer A gente tem que fazer O que? Investimentos Então com o dinheiro Que poupamos Devemos realizar Investimentos Pra fazer o nosso dinheiro Crescer Então é isso pessoal Espero que vocês tenham Aprendido A importância Do planejamento financeiro Como faz Um planejamento financeiro E até a próxima Fiquem com Deus Tchau, tchau Tchau